Oi gente, vida de obra é assim, tudo em prol do nosso projeto do estúdio. Tamo aqui ó, acabamos de carregar o carro com fio, com material de canamento, tamo aqui ó. Essa hora da noite, mas vai dar tudo certo, graças a Deus, muito obrigado. E vamos acompanhando ainda, que tem muita coisa nesse projeto. Agora estamos no nosso segundo depósito, né, nessa noite, porque é o único horário que a gente tem. Acabamos de comprar os perfil, isso aqui também vocês vão ver aonde eles vão. Tá tudo em cima do carro, porta-mala, cano, tudo coisa de obra mesmo. A gente tá aqui, todo vapor, e é o tempo que a gente tem pra poder correr atrás dessas coisas, né, pôr a mão na massa. E aí vamos lá, mais uma etapa concluída. Até mais! Vamos chegar aqui no estúdio, agora vamos tirar a máscara. Vamos improvisar aqui ó, todo o álcool em gel, máscara, já foi esterilizado a fechadura. Então vamos lá, tô olhando torto. Vamos lá, tá tudo vazio aqui, a gente vai instalar agora mais um ponto de luz. Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Ó, a gente instalou um ponto de luz ali, e vamos colocar outro ponto de luz aqui pra facilitar o trabalho noturno, né, porque aqui no prédio só pode ser efetuado trabalho durante a noite. Acabamos de instalar o outro ponto de luz, pessoal. Olha que legal, agora tá bem claro a nossa sala, ó, dá pra vocês terem uma boa visão. Tá tudo muito cru ainda. Então, ó, aqui é mais pra poder facilitar, né, a mão de obra durante a noite com tudo iluminado. Estamos aqui nessa parte noturna, né, que é o único horário que a gente consegue trabalhar aqui. Nós estamos fazendo a marcação no piso pra receber o piso elevado. Então, pra quem não sabe o que é piso elevado, procura aí, tem muita coisa no YouTube sobre explicando. É um piso que ele é sobreposto, ó, tá vendo que tem um relevo. Gente, eu não sou arquiteto, tá? Na verdade, é um novo projeto, né, do meu estúdio. E a gente tá colocando a mão na massa com muitas dicas que a gente pegou com amigos, youtuber e pessoas da área, né, tudo isso pra gente ter uma economia financeira, porque, né, a situação não tá tão fácil. Então, vamos lá. Então, a gente tá adiantando um trabalho, né, pra poder fazer o encanamento. Foi marcado todo o chão. Vou mostrar pra vocês, ó. Porque o encanamento, ele vai passar nessa direção aqui, ó. No meio dessas bolas. Pra poder, que aqui vai ter o piso elevado, pra o cano não pegar no meio, né, que seria nessa lateral. Então, por isso, todos os encanamentos, pra facilitar a vida da pessoa que foi instalar o piso elevado e também não ter que ficar modificando a parte de encanamento, a gente tá tomando esse cuidado aqui, que os canos vão ser ligados ali, saindo de lá e vindo pra cá. Não sei se vocês entenderam, mas um pouquinho disso tudo aqui que a gente tá fazendo e logo vocês vão ver no canal toda a parte pronta, se Deus quiser, desse estúdio maravilhoso que tá tudo acontecendo. Oi, pessoal. Mais um dia de obra. Todo dia que eu venho aqui na obra tem alguma coisa diferente. Gente, e hoje eu quero mostrar pra vocês mais um passo sobre o encanamento. Vamos lá. Ó, como eu tinha dito pra vocês, o encanamento parte dali, aí ele vem aqui ao esgoto, pessoal, ó. Entendeu? Aquela marcação que foi feita no piso, ó. Pro cano passar no meio e não ter nenhum obstáculo. Que legal, ó. Aí ele vai chegar até aqui no lavatório. Que vai ficar aqui assim. Aproveitando, tem coisa nova. Ó, já foi feito o recorte. Recorte aqui na parede de drywall, porque ali vai ser o ar-condicionado. E o dreno, né, esse recorte é pro dreno do ar-condicionado que vai lá e ele se encaixa aqui, aonde já tem o local certo da água do dreno do ar entrar, que a construtora já deixou próprio pra isso. Ali foi feito o outro rasgo na parede, que aqui vai ser a copa. Então, aqui esse encanamento do esgoto que vocês estão vendo aqui, que eu tô apontando, que vai ligar ali, também faz parte do esgoto da nossa copa. O que que é esse rasgo aqui? O encanamento? O que? Esse, que isso aqui. Ah, então, que o esgoto vai para ali, a água, o esgoto a água e depois a água sobe pra ir pro filtro lá. Ah, entendi. Então é isso, mais um vídeo sobre continuação, diário de obra aqui no estúdio. Até a próxima, pessoal. E aí